Vamos ver o que o delegado tem a dizer sobre essa história? Ela é complicada, são muitas pessoas envolvidas, mas a polícia acredita ter chegado no principal assassino de toda essa história. Põe no ar. Ele permaneceu em silêncio no interrogatório dele aqui. Esse rapaz, ele já teria outros, estaria sendo investigado por outros crimes contra a família da vítima. Está sendo agora autuado por porte de arma e por homicídio qualificado. Nós vamos aqui agora também ouvir mais algumas testemunhas, alguns relatórios estão sendo encaminhados do litoral para cá. Mas o que nós temos aqui é um rapaz preso tanto pelo porte de arma quanto pelo homicídio. Ele estaria sendo investigado também por crimes sexuais praticados contra a filha dessa ex-companheira dele. É um rapaz que já tem antecedentes e por isso a gente vai autuá-lo e mantê-lo preso aqui. Rapaz, você vê isso? Já tem antecedente por suspeita de homicídio, de estupro? Ele está aí, está solto, ele está fazendo, está matando e lá na delegacia fica quieto, dá uma de mudo, não fala nada. Ele continua preso aí, né, Thaís Travensolli? Isso a gente pode afirmar e a investigação da polícia está só no comecinho. A Thaísinha está aqui comigo ainda, põe o sinal dela lá para mim. Está só no começo essa investigação, mas para a polícia esse foi o homem que matou. Sim, Niva, neste momento sim, até pela forma como tudo aconteceu, né? O carro, com as características que foram passadas para essa família, ele segue preso sim aqui. E lembrando que a arma que teria sido usada no crime foi também apreendida pelos policiais. Segue preso sim aqui na delegacia de São José dos Pinhais. Só para complementar a informação um pouco, a gente conversou aqui com a Vitória, o Adenilson, o pai dela, né? Ele era açougueiro, trabalhava aqui mesmo na região de São José dos Pinhais. E esse crime aconteceu lá em Matinhos, na casa onde a Rosângela tinha acabado de comprar. E ela estava reformando essa casa para que eles pudessem ter um lazer, né? Com os filhos, ela e também o Adenilson. A família estava bem, a família estava vivendo um momento muito bom, por isso que estavam lá no litoral para fazer a reforma desta casa. Infelizmente, chega lá o Giovanni durante a madrugada e acaba com tudo, né? Volto com você, Riva. E chega de forma traiçoeira, na calada da noite, sem dar chance nenhuma de defesa para as vítimas. E deixa uma família assim destruída. A cara de perplexidade dessa filha, ela resume muito bem como é essa história. Chegou na maldade para matar. E causou esse tamanho desse problema, essa imensa desgraça nessa família. Daqui a pouco eu volto com a Thaís Travensolli. Obrigado, Vitória, por conversar com a nossa equipe e pedir, acima de tudo, que a justiça seja feita a partir de agora. Para... Para...